Com licença, você reparou se essa dupá se aproximou da Fátima? Não, eu nem creio que se aproxime, seja o que for que tenha acontecido entre eles. A Solange é muito educada, eu acho que você deu uma opinião errada nessa moça. Ah, hein? E se ela é a florzinha que você está dizendo, então por que eu teve a coragem de aparecer aqui nesse casamento? Como é que eu posso saber, né? Quem sabe não foi por profissionalismo. Afinal de contas, esse casamento é pelo menos uma cerimônia socialmente importante. É, e ela é uma jornalista, né? Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, deixou o profissionalismo falado mais alto que o coração. Vocês não estão gostando nem um pouco dessa situação, estou sentindo assim umas vibrações muito estranhas, sabe? Cada vez que os olhares se cruzam entre ela e a Maria de Fátima, o coitadinha da Fátima abaixa os olhos, ela fica tensa e contada. Mas se ela fica tensa, alguma razão deve ter. Ah, se ele é uma dozinha. Se você tivesse pedido a minha ajuda, como você costumava fazer, eu tinha escolhido um vestido de noivo ainda mais romântico. O que é que você está fazendo aqui? Não, mas você acertou a linha, acertou, é claro, né? Romântico. A noiva pura não podia ser diferente. Mas eu acho que você foi tímida, viu? Eu tinha dobrado o tamanho da cauda, tinha triplicado, esbordadinhos. O que é que você quer comigo? Eu vou chamar o Afonso. Ah, que bom. Eu vou gritar. Quer que eu ajude? Você não tinha o direito de ver o meu casamento, muito menos subiado. Pois eu acho que tenho, sim. E se você quer saber a verdade, Fátima, eu tentei impedir. Eu tentei, eu procurei o Afonso. Depois o Sardinha procurou o Afonso contra a minha vontade, eu soube até que a sua mãe, que é uma pessoa muito legal, também tentou impedir. Agora é claro que a gente não conseguiu, né? Porque em matéria de sacanagem, eu tenho certeza que você é muito mais forte do que a gente. Eu continuo achando que você armou aquela situação ridícula junto com o César para me separar do Afonso. Mas eu não tenho prófara. E olha, você fez também mais alguma coisa para o Afonso continuar com a aiva de mim. Agora o que foi, não sei, porque em matéria de sacanagem, eu tenho de reconhecer que quando eu estou indo, você já está voltando. E muito bem, está aí, você conseguiu, está casadíssima. Deve também ter se juntado com o Dete, né, para o Afonso aceitar ir para Paris. O que eu fiz, eu não fiz, não é da... Cala essa boca, porque quem veio aqui para falar fui eu. Eu tentei dar a volta por cima. Eu tentei, sabe, eu tentei... me convencer que... eu não estava mais nem aí, que eu tinha descurtido o Afonso. Mas não adianta, não é verdade, não é verdade. O que eu vou fazer? Eu não descurti, não. E vendo vocês dois no altar, então eu tive certeza disso. Meu Deus, mas o Afonso, ele é... ele é imaturo, sabe, ele é ingênuo. Deve ser por causa dessa criação que ele teve, dessa víbora que é essa infeliz da mãe dele. Mas eu não descorti. Não descorti, eu tenho que reconhecer para mim mesma... que eu amo Afonso. Mas eu ainda sou muito nova, viu? Sou muito nova. Vocês vão para Paris, sim. Como a Odete queria, você vai ser a dondoca que você sempre quis. Agora, ser feliz, minha filha, você não vai ser mesmo. E não fica pensando que eu acredito que você vai cair... porque eu acho que o bem triunfa sobre o mal, não... porque eu já tenho idade suficiente para saber que não triunfa. Você vai cair, mas você vai cair, sim, por dois motivos. O primeiro é aquela velha frase que é sempre bom lembrar. A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por todo o tempo. Mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa nunca falhou, Fátima, e não vai falhar no seu caso. Agora, o outro motivo pelo qual eu tenho certeza que você vai cair... eu tenho certeza é porque eu vou ajudar. Eu vou ajudar no dia que você botar o pé no Brasil, eu vou estar aqui. Mas com toda a minha força, com toda a minha energia contra você. Eu quero ver se um dia você vai ser páreo para mim. Pois vai começar a ver agora. Porque aparentemente você ganhou esse round, né? Você está aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria... e o nome que você queria. Mas na verdade, sabe onde é que você está, Fátima? No chão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.